E fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o penúltimo capítulo de Bleach. Bleach está chegando ao seu fim e provavelmente esse capítulo 684 foi o penúltimo capítulo. Semana que vem se encerra a história de mais de 10 anos de Bleach. Então pessoal, primeiro eu vou falar aqui sobre o que aconteceu nesse último capítulo e no final a gente discutiu um pouquinho sobre realmente se o capítulo foi bom, se não foi bom. Todos nós estamos sabendo que os capítulos estão sendo acelerados. A Jumpy mandou o Kubo encerrado de uma vez. Provavelmente eu acho que o Kubo ia trazer mais capítulos, talvez em torno de 700 capítulos. Mas a Jumpy decidiu encerrar de vez o mangá de Bleach. Para quem está acompanhando é óbvio e está vendo que está sendo uma correria total. Tudo acontecendo muito rápido. Talvez o final seria assim, mas de uma forma um pouco melhor, mais detalhada. Algumas bancais que não foram exploradas. Mas eu não vou falar isso hoje. Eu vou esperar o último capítulo da semana que vem. Vamos ver se a gente traz algum plus, alguma coisa que a gente não sabe ainda. Até a semana que vem. Para depois a gente entrar em detalhes sobre bancais, sobre furo nas histórias. A gente vai fazer um vídeo só falando disso. E tem muita coisa que a gente vai ter que conversar aqui que ficou no ar. E vai ficar no ar. Com o término agora do mangá de Bleach. Pessoal, vamos lá então conversar sobre o capítulo 684. O capítulo anterior, onde o Aizen Taito deu uma boa, uma trollada lá no Rei Quinch. Para mim foi um dos melhores capítulos dessa Guerra Quinch. E foi o Aizen, para você ver como o Aizen é o cara, né? Para mim o capítulo passado foi muito bom. Foi bem explorado. O poder de Aizen foi bem explorado ali. E ficou bem legal. Ele deu uma trollada ali. E a história encaixou perfeitamente. E o Ishiko se aproveitou ali. Que o Aizen deu uma trollada. Percebeu que o Rei Quinch estava sendo trollado. Como a gente viu nesse capítulo. E meteu um Ketsuga Tenshou no meio do Rei. Que acabou dividindo ele em dois, né? Claro, óbvio que o Rei não morreu. No capítulo agora 684. Começa ali o Aizen ter uma prosa ali com o Ishiko. Dizendo que o Ishiko percebeu que ele estava usando o poder de confundir o Rei Quinch. E nisso o Ishiko se aproveitou e realmente percebeu que quando ele estava a caminho do Rei Quinch. O Aizen estava usando o seu poder de ilusão contra o Rei Quinch. Então nisso, quando o Ishiko percebeu, veio e deu o ataque surpresa sem que o Rei Quinch percebesse que ele estava sendo atacado. E foi o que aconteceu. Ali na prosa entre os dois, pessoal, acontece claro. É óbvio que o Rei Quinch não ia morrer tão fácil. E o Aizen, tanto o Aizen como o Ishiko, abaixam a guarda ali e começam a conversar como se tudo tivesse terminado. E não foi bem assim, né? Nisso, o que acontece? O Rei Quinch volta novamente, absorve o Aizen. Ali ele absorve o Aizen. E nisso, em seguida, já começa a absorver também o Ishiko. E nisso, o Rei já vem e fala que ele pode alterar qualquer coisa. Que isso era um poder insignificante. Que nada disso seria poder matá-lo. Aquele poder de ego que ele tem, né? Que o Rei Quinch, tudo nada funciona contra ele. Porque ele consegue reescrever o futuro. E ele também consegue reescrever a morte dele. Quando ele morrer, ele consegue reescrever. Imagine que poder apelão, né, pessoal? Um poder onde você mata o inimigo. E o inimigo consegue reescrever esse futuro onde ele morreu. Então, não tinha como destruir esse Rei Quinch apenas lutando. O Aizen poderia ter a força que for ali. O Ishiko poderia ter a Bankai mais poderosa do mundo. Não ia adiantar, nesse caso, nesse vilão que o Cubo criou. E foi um vilão, digamos assim, muito overpower, né, pessoal? Então, você ficar ali pensando em que forma de destruir. Não existe forma alguma de destruir. Mas é claro, né, pessoal? Tudo tem um fim. E o fim sempre o bem vence, né? Claro que o Rei Quinch não ia destruir tudo. E muito menos ia ficar se revivendo o tempo todo. O Ishida aparece e atira uma flecha no meio do peito do Rei Quinch. Essa flecha foi feita através do... Quando o pai do Ishida fez a cirurgia na mãe do Ishida, quando ela morreu. E ele descobriu que quando o Quinch morria, um coágulo de prata fazia no coração. Então, ele pegou aquele coágulo de prata e fez uma ponta de uma flecha. E essa flecha ele entregou lá junto com o pai do Ishida, que estavam juntos lá, né, para o Ishida atirar, né, em direção ao Rei Quinch. Essa ponta de flecha, na verdade, não matou. Na verdade, essa ponta de flecha ia ter um significado simples. Por um curto período de tempo, ela bloqueia os poderes do Rei Quinch. Então, o que o Ishida fez? Ele disparou a flecha, parou por um breve momento o poder do Rei Quinch. E nesse breve momento que para o poder de reescrever, para o poder do futuro, de tudo que ele pode fazer, né, reescrever o futuro e tal. Se ele for morto nesse período, não tem como ele reescrever o futuro. Não tem como ele voltar, não tem como ele mudar, porque ele tá sem o poder dele. Então, se ali ele é morto, ele não vai conseguir usar o seu poder, certo? É isso que acontece, pessoal. Então, o Ishida atravessa a flecha no peito do Rei Quinch. O Ishida vem com a espada para matar, cortar ele no meio novamente, né, pela segunda vez. O Rei Quinch quebra a espada dele novamente, mas na verdade ele quebra só aquela parte branca, né, que é tipo, como se fosse uma proteção ou algo assim, da espada verdadeira do Ishigo, que é a primeira, que tem a mesma forma, a primeira Shinkai do Ishigo, que é a Zangetsu, né. E nesse momento, né, o Rei Quinch lembra que ele teve um sonho. Na verdade, ele estava dormindo, né, e quando o Jugo estava com o seu poder, né, e quando ele acordou, ele teve um, digamos assim, um momento que ele lembrou que o Ishigo ia fazer um ataque, um ataque mostrando ele com a Shinkai. Capítulos atrás isso mostrou. E nisso, o Rei Quinch pensou que esse sonho, na verdade, não era uma visão do futuro, sim, somente um sonho que, na verdade, o seu poder já estava mostrando pra ele, de tão foda que era o poder desse cara, já estava mostrando que esse poder, lá no futuro, ia ter esse momento onde ele ia ser atacado pela Shinkai do Ishigo. E aí foi onde que ele pensou que era um sonho e acabou levando aí um golpe no meio, como vocês viram aí na imagem. Então, pessoal, aí finaliza o capítulo, o penúltimo capítulo de Bleach, né. Muitas coisas estão se perguntando, muita gente via, muita gente comentar que o Ishigo não tinha mais poderes, como ele poderia ter a espada novamente e tal, como é que ele poderia matar ele apenas com uma Shinkai. Pessoal, aquele poder que foi morto, que matou o Rei Quinch, é um poder somente Shinigami. Nos capítulos atrás a gente viu que o Rei Quinch absorveu o poder Holland e o poder, digamos assim, o poder Quinch do Ishigo, ele absorveu e ficou apenas com o poder Shinigami dele. O Aizen, não sei dizer pra vocês se ele foi morto ou não foi morto, mas ele foi absorvido. O Ishigo tava sendo também absorvido, se não fosse o Ishigo a intervir ali, ele ia também ser totalmente absorvido por aquele poder do Rei Quinch. E o capítulo termina aí, digamos assim, eu gostaria muito de ter visto algo novo do Ishigo, mas provavelmente acabou, é isso aí. Não foi um poder overpower, igual foi o final lá, o Ishigo lutou com o Injou, que aconteceu com a Urahara, que aconteceu lá, né? Putz, se eu for falar aqui, a gente fica até amanhã aqui. Mas então, é isso aí. Deixa nos comentários o que você achou desse capítulo, eu esperava mais, sinceramente, mais fazer o quê? Esse foi o penúltimo capítulo do The Bleach e o Rei Quinch foi morto assim, muito fácil na minha opinião. Mas é isso aí. Pessoal, muito obrigado por que assistiu, não deixem de acompanhar aqui os vídeos do canal da Bleach Brasil. E pra aqueles que perguntam, o canal vai acabar? Não vai acabar não, pessoal, vai mudar muita coisa aí. Vamos trabalhar com animes overpower, estilo Bleach. Vocês vão gostar aqui, não só animes antigos, mas os novos, agora que estão fazendo o maior sucesso, né, pessoal? Tem cada anime bom aí, que eu vou trazer aqui pra vocês. E, claro, deixe seu like, se inscreva se você é novo e não perca os vídeos aqui do canal da Bleach Brasil. Pessoal, só lembrando que eu vou fazer um resumão desde o 480 até o final, pra quem não acompanha o mangá e só vê os vídeos aqui, pra saber o que aconteceu enquanto o anime não volta. Descer, faz aqui, e vai ser bem editado com imagens, com vídeos aí, bem bacana aí, sobre o que aconteceu no mangá de Bleach na Guerra dos Mil Anos, que provavelmente se encerrou hoje nesse capítulo. A próxima agora é só o capítulo final. Muito obrigado e até mais, pessoal! Bancai, galera! Tchau!